E depois de Marco Luque, Novo Hamburgo vai entrar no ritmo da música cubana. A Orquestra Buenavista Social Club chega a Novo Hamburgo no dia 1º de novembro em única apresentação no Teatro Fevale. Os mestres da música cubana vão apresentar o que há de melhor na música caribenha. A sensação é a participação da cantora Omara Portuondo, que ganhou recentemente o Grammy Latino. Os ingressos podem ser adquiridos no atendimento Fevale do Campus 2.